Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. A conversa de hoje vai ser com o vereador João Ricardo Vargas, mais conhecido como Coronel Vargas, do Progressistas. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, sabe que sempre é uma satisfação muito grande e principalmente o trabalho da TV Câmara em levar para a comunidade o seu vereador, quem é o vereador, o que ele faz, enfim. Além do Retrato Público, também é uma prestação de contas para a comunidade. Vereador, o senhor, o ano passado, o primeiro ano da legislatura, teve o desafio de, pela primeira vez, presidir o Parlamento Municipal. Como o senhor avalia esse período de um ano à frente do Parlamento, as conquistas, as questões que de repente não puderam ir à frente, que faz parte, é um ano, é um período razoavelmente curto. Sim. É importante a palavra que tu falasse agora, que é a questão do desafio. A nossa vida, ela é feita de desafios. O desafio, como presidente, foi muito grande. Muito grande, muito grande, tendo em vista da formatação que o mundo inteiro nos apresentou, justamente no ano que passou, onde fui o presidente. Nos deu uma série de limitações, enfim. Mas tentamos, da melhor forma possível, fazermos bem representar o Parlamento. Esta missão que foi estudada desde o início. E temos a certeza absoluta, Matheus, de que deixamos vários itens prévios para o nosso novo presidente. Tenho certeza que o vereador Valdir, que vem desempenhando a presidência nesse ano de 22, está dando continuidade a várias situações em que nós deixamos previamente delimitados. Essa questão, né, vereador, o senhor tem a experiência de ter sido presidente o ano passado. Eu acho que é muito importante mesmo, eu estou elucubrando aqui, o senhor me disse se o meu raciocínio é correto ou não. Sim. Mesmo sendo, por exemplo, de matizes diferentes, de partidos diferentes, de repente um grupo aí de situação de oposição, para o bom andamento da casa, já que um ano é um ano curto, é bom ter essa relação de sequência do trabalho. É importante isso. Matheus, esta situação, ela é muito importante e eu prego muito isso, né? Em todas as vezes que eu tenho oportunidade de me dirigir ao público, de conversar com a comunidade, eu prego muito a questão do coletivo. Nós não podemos, de forma alguma, nós individualizarmos algumas situações. Nós temos que pensar é no todo, né? E pensando no todo, nós jamais podemos polarizar. Não existe essa questão do polarizar. O polarizar é muito perigoso, né? Porque a questão do meu time futebol, o azul, o vermelho, enfim, tudo isso quem perde é a comunidade. Então, nós precisamos, dentro do parlamento ou em qualquer outra situação, nós precisamos ter um pensamento coletivo, de construção. E é isso que a comunidade espera de todos nós, né? De que essa construção seja ampla e restrita, né? E coletiva para que atinja realmente a sociedade. E aí, evidente, vai contemplar certos segmentos, mas que esses segmentos fazem parte evidente do todo. Vereador, se o senhor pudesse citar um elemento assim que foi, digamos assim, a principal dificuldade que o senhor encontrou no ano passado, de repente, que o senhor não esperava ou já esperava, mas foi a principal dificuldade à frente aqui da gestão da Câmara. Uma das situações que eu não esperava, Matheus, e que eu falo isso com o coração muito aberto, eu sou muito transparente, a minha vida pública me ensinou esta situação, foi a questão da oposição interna. A oposição interna me travou muito, me travou muito. E isso acabou me trazendo algumas frustrações, porque eu pensava em auxiliar, em estender a minha mão para o todo, mas sempre vinha, de um outro lado, vinha uma oposição muito forte. E isso nos causa uma tristeza, nos causa uma mágoa, né? E que já está esquecido, é assim que nós temos que agir, né? Mas que houve isso, houve. A comunidade deve ter acompanhado, né? Inclusive, eu acredito que dentro da história da casa, eu acredito que seja a primeira vez que um presidente foi colocado numa comissão de ética, né? O presidente Coronel Vargas foi colocado numa comissão de ética. Então, é para ver como isso tudo acabou se desenvolvendo e, evidentemente, que causou toda esta dificuldade nesta gestão. Vereador, eu me lembro que eu entrevistei no início do ano passado, né? Sobre a questão, o senhor era recém à frente da presidência da Câmara e os desafios e as questões que o senhor colocava no seu plano, no seu programa, à frente da Câmara em 2021. E uma das principais, ou talvez a principal, era tentar resolver a questão da obra da Câmara de Vereadores. O senhor, no final do ano passado, se eu não estou enganado, chegou até a propor para o plenário a criação de uma comissão administrativa, que o plenário barrou, não aprovou. Por que que, na sua opinião, com a experiência que o senhor tem, por que que a obra, o desenrolar da obra não andou o ano passado e vem há muito tempo não andando? Sempre, cada presidente que vem assumindo a gestão da casa, pega como um dos primeiros itens a tentativa de resolver este problema. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande dentro do conhecimento de como tudo aconteceu, justamente pelo fato de que, lá em 2012, quando eu ainda era da ativa da Brigada Militar, acompanhamos aqui todo o desenvolvimento deste primeiro passo de abertura de licitações e tudo mais para a construção da obra. E quando eu chego aqui, em janeiro de 2013, no primeiro mês da nossa legislatura, nós tivemos aí uma série de informações de que estava tudo correto, tudo em andamento e que nos próximos seis, dez meses, nós já estaríamos com um dos andares prontos para, inclusive, uma mudança de gabinete. Então, tudo isso acabou acontecendo no primeiro ano da minha estreia na Câmara de Vereadores. Então, eu acompanhei isso tudo desde o início. E esse desafio para o presidente, e como está sendo para todos, é nós enxergarmos um ponto de resolutividade, ou seja, nós precisamos resolver isso porque é um péssimo exemplo para a comunidade o que está acontecendo aqui do lado. Então, todo o presidente tem esse desafio. Acreditamos que eu não consegui fazer aquilo que eu pretendia fazer dentro do planejamento, mas deixamos duas portas importantes, abertas para o novo presidente. Uma delas foi a questão da entrada muito forte do Ministério Público, que está nos ajudando muito juntamente com a própria construtora, o dono da construtora que ganhou a licitação. Então, em conversa contínua, que estamos dando continuidade com o novo presidente, o vereador Valdir, nós estamos auxiliando ainda nesta abertura de caminhos. E eu acredito que estamos no caminho certo, sim, e num curto espaço de tempo vamos dar uma resposta para a comunidade. Vereador, o senhor, em 2021, propôs um projeto de lei que recentemente, ele está tramitando na Comissão de Educação e Cultura, e recentemente teve uma audiência pública para tratar desse tema. E é um tema que chamou atenção no município, que é a questão, no seu projeto, estabelece o direito dos estudantes a educação básica do município de Santa Maria ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas cultas e orientações legais de ensino e da outras providências. Queria que o senhor explicasse a intenção sua com essa matéria. Importante. Tudo que chega dentro da casa legislativa, ela chega por intermédio da comunidade. São os anseios da comunidade que acabam nos trazendo as demandas. E, evidentemente, que essa demanda acabou chegando e nós, fazendo essa análise, nós verificamos que realmente era um assunto e ainda está sendo um assunto muito discutido a nível nacional. Com base nisso, nós fomos nos aprofundar um pouco mais dentro desta polêmica. E qual é a intenção deste projeto? É, principalmente, ou o objetivo fundamental, é que não adentre aos bancos escolares este tipo de linguagem. Ou seja, de forma regular e oficial. Então, está havendo aí, Matheus, uma confusão de que o vereador Coronel Vargas está colocando um projeto que proíbe eu de falar A ou B. Não, não. Isso aí seria um maior absurdo do mundo. O que nós queremos é preservar a linguagem, preservar a língua portuguesa da sua forma culta dentro dos bancos escolares. Ponto. Seria uma prevenção. Uma prevenção. Uma prevenção. Ou seja, evitar de que o professor, adentre a sala de aula e passe a ensinar os alunos com este tipo de linguagem. Por quê? Porque na nossa observação, no nosso julgamento, vai acontecer uma confusão muito grande na mentalidade de uma criança, esta troca abrupta da língua portuguesa. Ela poderá acontecer no futuro, sem dúvida nenhuma, como já aconteceu em outras palavras e a questão da continuidade da nossa cultura. Mas precisamos, sim, preservar e estabelecermos essas regras para que elas não sejam avançadas com tanta rapidez assim. Vereador, um outro projeto seu que tramita é que institui o nome do município de Santa Maria o dia da motossiata, orando por Santa Maria, oficialmente comemorado no dia 2 de julho, como data oficial e inclui no calendário de eventos do município. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador que nós acompanha, de repente, não tem conhecimento dessa atividade. Por que a importância dessa data e dessa atividade, vereador? Mateus, a importância toda de quando o vereador, o coronel Vargas, toma a decisão de vir para o legislativo, nós temos como base, e isso aí vem ao longo da nossa vida e um exemplo familiar, que nós temos que preservar alguns valores. Alguns valores, eles têm que ser em regras fixas na nossa vida. A questão da família, a questão da pátria, de nós amarmos aquilo aonde nós vivemos, do Brasil, do Rio Grande e da minha Santa Maria, da nossa Santa Maria. E a questão da fé. Então, veja bem que tudo está casando aí com essa pergunta que tu me fizesse agora. Nós, fazendo aqui uma observação, durante todos esses dois anos que nós vivemos com uma dificuldade muito grande a nível mundial, nós verificamos um segmento da população, em termos de fé, que são o motoclube que existe em Santa Maria, Águias de Cristo, que passaram todo o período ajudando, conseguindo alimentação, dando um apoio muito grande para a comunidade de Santa Maria e da região. Isso me chamou muito a atenção e eu participei, o ano passado, como presidente, muito intensamente, apoiando essas pessoas que queriam, de forma voluntária, ajudar o próximo. E aí, então, veio a questão da fé. Quando eu observei que eles faziam toda esta questão envolvendo a fé, pregando a fé em toda a comunidade, eu disse, olha, nós precisamos colocar isso no papel e transformarmos isso numa lei em que vá motivar, incentivar este grupo de motociclistas a continuarem esta missão. Então, esse é o grande objetivo, deles continuarem fazendo isso de forma voluntária, gratuita, expandindo a fé e fazendo com que a comunidade acredite cada vez mais de que nós podemos vencer, sim, quando nós estivermos unidos, quando nós estivermos de mãos dadas num único objetivo, no crescimento da nossa cidade. Vereador, me lembro agora, o senhor falando na questão da motocicleta, me lembrou um discurso seu recente, que teve um evento, se não me engano, de motociclistas que o senhor acompanhou aqui em Santa Maria e o senhor reclamou da infraestrutura da cidade. Sim. O senhor, até são palavras suas, o senhor me corrige, que o senhor ficou envergonhado de receber pessoas de fora e apresentar a infraestrutura da cidade. O senhor avalia que a infraestrutura da cidade está muito ruim, sim, mesmo? Matheus, quando nós vamos, em questão de turismo, visitar qualquer cidade do mundo, no Brasil, enfim, nós perguntamos para as pessoas, vem cá, aonde que vocês me indicam que eu possa ir, fazer uma visita, para mim tirar fotos e tudo mais? E aí, nós recebemos, justamente dentro desse grupo, vieram pessoas do Rio de Janeiro, vieram pessoas de São Paulo, ou seja, praticamente aqui, o centro sul do país, vieram representantes para este evento aqui dos motociclistas. E eu disse, né, dentro daquele, logo após o evento, que nós sentimos vergonha no acompanhamento deles, de nós olharmos o nosso centro, né, e chamarmos a nossa cidade de cidade e cultura, de nós vermos o calçadão, né, a antiga, chamada primeira quadra, totalmente abandonada, né, com buracos, enfim, todo aquele miolo central ali, o prédio da Suseveia abandonado, né, toda aquela área central, a Praça Saldanha Marinho. Então, nós ficamos envergonhados, sim, de não puder, de a gente não ter conseguido mostrar esta questão bonita para a comunidade. Então, é evidente que nós tivemos que fazer alguns desvios dentro do nosso roteiro para mostrar outras imagens que não ficassem gravado aquela imagem feia, né, que nos envergonha, que é a nossa área central. Vereador, o senhor integra, esse ano, duas comissões, como todos os vereadores, integram cada vereador duas comissões permanentes. A Comissão de Direitos Humanos e de Cidadania e Direitos Humanos, e o senhor é vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais, que recentemente tem tratado de vários temas comunitários, entre eles, a situação grave da localidade chamada Babilônia. A comissão tem que ser, está atenta a essa situação nessa localidade, né, vereador? Perfeito. Essas duas comissões, né, nós temos a opção de escolhermos de forma bem voluntária e dentro do perfil de cada vereador, aonde se encaixa melhor. Então, diante desta questão envolvendo os direitos humanos, é um fator que vem já dentro da profissão, né, lá, Brigada Militar, falando da questão da segurança pública, que me aproxima muito. Então, faço isso com muito prazer. E a questão das políticas públicas é uma comissão muito ampla, né, e que nos dá um rol de assuntos a serem tratados importantíssimos para a cidade. E, diante disso, veio, está chegando aqui, já de outras, de outros anos passados, a questão Babilônia. Estamos trazendo aqui todos os atores envolvidos neste processo para tentarmos minimizar, no mínimo, minimizar, com o perdão da redundância, minimizar aquela situação grave da Babilônia. Tudo que está acontecendo lá, nós precisamos de apoio integral dos órgãos públicos e também da comunidade como um todo para darmos uma resolução para aquele problema lá. É problema de saneamento básico, aquela pobreza que existe naquele local, infraestrutura zero. Então, estamos trazendo todos os atores para discutirmos, deliberarmos, e aí vem, Matheus, o que eu falei lá no início, a questão coletiva. A partir do momento em que nós nos darmos as mãos, sem preconceitos, sem questão ideológica, quem ganha é a comunidade. A comunidade sai vitoriosa. E esse é um outro desafio que nós estamos tendo dentro desta casa com a importante comissão de políticas públicas para resolvermos alguns problemas crônicos de Santa Maria. Um outro problema crônico que também tem relação muito com a sua experiência enquanto policial militar, anos, enfim, chefe, inclusive, aqui em Santa Maria, é a questão do sossego público. E a gente acompanhando as reuniões, a gente vê que o senhor fala com propriedade e tem experiência dessa situação. Tem tido reclamações de empresários, de distribuidoras de bebida, a questão do acúmulo de pessoas na noite, na madrugada, e que acabam, em alguns setores, ocasionando, indo contra o sossego público, atrapalhando a vizinhança, barulho, é carro fazendo barulho, é motos, enfim. Como resolver esse problema, Guilherme? Olha, Matheus, é uma missão muito difícil, mas não impossível. Por isso que nós precisamos debater cada vez mais pelo seguinte. Em primeiro lugar, é a característica da nossa cidade. A nossa cidade está cercada de universidades, faculdades, é um público, temos um público jovem muito grande e este público jovem está aí, dentro da sua etapa de vida, estudante, e que quer exercer esta condição de juventude. E precisa ter espaço. aí a palavra perfeita. Precisa ter espaço. Então, o ente público, ele tem que ter o planejamento, ele tem que fazer esse planejamento de colocar esse espaço em condições para que esta juventude que está chegando semestralmente na cidade e que é histórico isso, nós precisamos achar soluções. e o sossego público é um grande problema. Por quê? Porque nós já tivemos problema na Fernando Ferrari, nós já tivemos problema na presidente Vargas. Olha, se eu começar a tratar aqui, eu vou falar de vários pontos que são, que eles vão mudando, né? Mudo para cá, existe uma repressão maior aqui, mudam para lá e é um problema que ele vem se arrastando. Então, necessita sim todos os entes envolvidos neste problema de nós acharmos uma solução. E se nós temos o diagnóstico de tantos anos, né? Envolvendo segurança pública, envolvendo os empresários, envolvendo a própria comunidade, nós precisamos unir aí e acharmos, né? Espaços em que contemple a juventude e também contemple o sossego após as 22 que nós sabemos que é regimental, que é a nossa legislação. Então, um problema difícil de ser enfrentado, mas precisamos enfrentar. Vereador, infelizmente, somos limitados pelo tempo, com certeza poderíamos seguir tratando aqui de vários outros temas, né? Mas, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de vir aqui e abrir um pouco de seu mandato nesse novo, novo ano. Obrigado, Matheus. Eu quero mais uma vez agradecer a nossa TV. A gente fala sempre, Matheus, com muito orgulho, viu? Da nossa TV Câmara, porque nós participamos desde o início do processo aqui pela minha aproximação com a TV. Eu me dediquei muito a essa televisão. Tivemos um crescimento muito grande e isso tudo nos traz um orgulho, né? Por quê? Porque ela é capaz de entrar, como nós estamos fazendo agora, entrarmos na casa de cada Santa Mariense, né? E darmos aqui o nosso depoimento, a nossa opinião e fazer com que a comunidade fique mais integrada com o processo legislativo. Então, eu quero mais uma vez agradecer o planejamento da TV em fazer esse tipo de programa, Trazendo aqui o vereador, conversando com o vereador abertamente, olho no olho, e fazer com que a comunidade esteja recepcionada, ou seja, que ela esteja bem informada do que está acontecendo aqui. Porque o que a comunidade tem que fazer é participar cada vez mais dos atos democráticos, sempre com o intuito de nós fazermos uma Santa Maria melhor. Independente de quem esteja de prefeito, vereador, não, Santa Maria como um todo na parte coletiva. vereador, mais uma vez, muito obrigado, sucesso no seu mandato, sucesso para o mandato de todos os parlamentares aqui da casa. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, agradecemos também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo, e com relação à utilização de máscaras, gostaríamos de explicar que no município de Santa Maria não há mais a exigência da utilização de máscara, não existe mais a obrigatoriedade da utilização de máscara, então, no programa Retrato Público a utilização da máscara fica a critério dos participantes. Siga acompanhando as nossas redes sociais, o canal aberto do 18.2 e até o próximo Retrato Público. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma